Gustavo Lima, já está bem e já está na fazenda com Andressa Suíta e os meninos. Aos cuidados da esposa sua voz aparece ao fundo do vídeo que Andressa Suíta, postou em seu Instagram. Vamos ver e ouvir tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê! Como todos sabemos, Gustavo Lima, passou por um procedimento devido a sinusite que preocupou demais os fãs e é claro, que isso é devido ao amor que os fãs tem pelo Gustavo e sua família. Mas, pode ficar tranquila bebê, pois o Gustavo já está bem e está aos cuidados de Andressa Suíta, na fazenda. Inclusive, Andressa Suíta posta vídeo, onde a voz de Gustavo Lima aparece no fundo interagindo com as crianças. Veja! E aí? E aí? Ficou feliz pela recuperação do Gustavo? Então já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais bebê!